Vitorioso, vive e reina, ó meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, terror não há Mas eu nem sei que o meu futuro está nas mãos O meu Jesus que vive está Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, terror não há Mas eu nem sei que o meu futuro está nas mãos O meu Jesus que vive está O meu Jesus que vive, eu posso crer no amanhã E ainda ontem, o sol na vida não me esqueci O outro, na casa feia, que a gente vai estar A gente vai estar, 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 a gente vai estar Procissão do Santíssimo Procissão de Jesus Ressuscitado Neste sábado da Semana Santa 26 de Março de 2016 Santa Maria Magdalena Região Serrano do Estado do Rio de Janeiro